Sindicato Nacional dos Professores encontra-se reunido na sua quinta conferência ordinária. Uma conferência que tem como lema cuidar, inovar e prosseguir. O grande propósito deste encontro é eleger os novos órgãos que, de hora avante, vão exerir este sindicato. Olavo Correia, vice-primeiro-ministro, foi o convidado para presenciar esta passagem de testemunho. Uma passagem de testemunho que só deverá acontecer no período da tarde. O certo de acordo com o presidente sessente do Sindicato Nacional dos Professores, Nicolau Furtado, é que hoje vamos ter uma nova direção e uma nova liderança do Sindep. Esta quinta conferência tem como objetivo a eleição de uma nova direção e de uma nova liderança, porque o mandato é por quatro anos, já terminou. Portanto, há necessidade de renovar uma nova direção nacional do Sindep. Isso quer dizer que vai deixar a direção hoje? Sim, eu vou deixar, mas há duas candidaturas. Portanto, vão concorrer em ganhar. Vai continuar o trabalho deixado. Portanto, as eleições vão acontecer ainda hoje? As eleições vão acontecer hoje à tarde. Provavelmente sem a presença do vice-primeiro-ministro, que foi o convidado para testemunhar esta passagem de testemunho. Mesmo assim, durante a cerimónia de abertor, Olavo Correia procurou transmitir uma mensagem de confiança em relação ao sistema educativo cabo-verdiano. Uma mensagem de confiança em relação aos professores, chamar a atenção para a importância dos professores na construção do sistema educativo de excelência, do sistema educativo que promova a qualidade e que consiga colocar cabo-verde no centro do mundo, jovens formados em cabo-verde, mas que podem estar a trabalhar em qualquer parte do mundo. Jovens que dominem línguas, jovens que dominem as tecnologias, jovens que dominem as ciências, jovens que dominem a história e a cultura e jovens também que professam valores como o trabalho, o esforço, a meritocracia, a persistência. Portanto, jovens no mundo e jovens do mundo. O sistema educativo é uma peça-chave. Nós podemos construir estradas, portos, aeroportos, mas o futuro do nosso país está na qualidade dos nossos recursos humanos, do nosso capital humano. Essa qualidade é também construída, essencialmente, através do sistema educativo. Por isso, nós temos estado a investir muito no sistema educativo e na melhoria da qualidade do sistema educativo. Eu trouxe essa mensagem também que o Governo está disponível. Fizemos um progresso importante nos últimos cinco anos em matéria de regulação de dependências. Nem tudo foi resolvido, como é evidente, não era possível, tendo em conta as restrições de recursos, mas o Governo continua firme em, juntamente com os sindicatos, para poder dialogar e encontrar as melhores soluções para que, num espaço mais curto possível de tempo e, atendendo também ao quadro pandémico que vivemos, podermos encontrar as soluções para a resolução das penências. Importa referir uma vez mais que esta? É a quinta conferência ordinária do Sindicato Nacional dos Professores de Cabo Verde.